Nesta Semana de Festival CCP e Semana Criativa de Lisboa, falamos naturalmente de criatividade. Crias ou queres? E visibilidade, atenção, só. Partimos das palavras para descobrir as ideias e os ideais que pretendem induzir à ação. Criativos, meios e anunciantes, todos fazem parte do diálogo de quem cria e de quem quer fazer sempre mais e melhor. Bem-vindos ao Pitch. Eu sou a Marta Leite Castro. Para criar, é preciso crer e é preciso que a vontade não fique pelo caminho. Crias ou queres? É o mote do 26º Festival CCP e 11ª Semana Criativa de Lisboa. O Pitch esteve na fábrica do pão, no Beato Innovation District, para a votação do Grande Prémio Jornalistas CCP 2024 e não perdeu a inauguração com os presidentes ao palco e diferentes visões sobre as marcas e a criatividade, bem como a apresentação do Folha em Branco 2024, que este ano homenageia o publicitário Hugo Veiga. Crias ou queres? Tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que é ter a coragem de fazer um trocadilho, numa altura em que o trocadilho é provavelmente a coisa mais mal vista na indústria publicitária. É sinónimo de, ah, se não tens uma ideia, faz um trocadilho. Mas neste caso há uma ideia muito forte detrás do Crias ou queres. Aquilo que nós sentimos é que há muitos pontos de partida que começam por querer, mas depois estes quereres vão ficando pelo caminho. Este festival é uma homenagem às pessoas que não desistem, às pessoas que querem, mas depois continuam a querer e querem e querem e querem. E contra todos os obstáculos e todas as dificuldades que sempre existem, eles nunca deixam de querer e por isso depois, no fim, compensa. É uma plataforma de visibilidade e muitas vezes há muitas agências, muitos trabalhos que eu se calhar não era o target, então não vi. E fico a conhecer, fico a conhecer o trabalho de uma agência, de uma marca. Isto é maravilhoso, é uma espécie de montra viva, faz um grande favor, tanto a quem procura como a quem oferece. Mas é sempre bom quando alguém, ainda por cima que é a instituição da criatividade por excelência, como é o CCP, nos diz, olha, o teu trabalho é bom e estás a fazer tudo bem. É o momento de reconhecer quem está a puxar os limites do que é conhecido. E esses projetos acabam por inspirar marcas e também criativos a, ok, se já chegamos aqui, o que é que... Cada ano que passa se esticam mais as fronteiras do que é possível da criatividade. E é incrível a qualidade que se faz em Portugal. Às vezes é difícil ter algum reconhecimento mais internacional, e é como que aqui tínhamos esse momento. Ninguém faz nada sozinho e é tudo uma parceria, uma agência, um parceiro criativo. Então quando nós temos clientes juntos com criativos, ou com pessoas da indústria criativa, é quando o melhor trabalho se faz, é quando há uma troca maior, é quando ambos os lados começam a falar uma língua criativa e a alinhar ambições. Por exemplo, quando falamos de produção, da importância do som, da importância de uma banda sonora, da importância de uma agência de meios, nem tudo é só a arte final. Uma ideia não é nada sem um batalhão de gente e de disciplinas que lhe dêem vida. A criatividade é um tema que tem que envolver muita gente, que não só um departamento criativo. Nós depois precisamos de clientes para aprovar boas ideias, precisamos de produtoras para produzir bem boas ideias, precisamos de muita gente envolvida para que a criatividade consiga ver a luz do dia. O nosso contributo para que a criatividade cresça e seja uma indústria fluorescente em Portugal é trazer mais gente para o barco. Aqui a nossa filosofia é que quanto mais gente tiver no barco da criatividade, melhor vai ser a criatividade. E vamos lançar mais uma vez o Folha em Branco, em que o clube faz uma homenagem a alguém que se destaca muito na nossa indústria e que eleva a nossa profissão a um patamar muito superior. Este ano o homenageado é Hugo Veiga, é provavelmente um dos melhores criativos do mundo, não vive em Portugal há muito tempo, mas continua a ser bem português e hoje a nossa homenagem vai para ele. É uma honra, eu nunca nem esperava que algum dia fosse acontecer. Eu fico feliz principalmente pelo trabalho de ter tido o reconhecimento e por várias pessoas olharem e ver que, né, que tem certos tipos de projetos que são possíveis de fazer. Tem também uma coisa que é como inspirar profissionais e principalmente jovens criativos que acabaram por se inspirar no curso que eu fiz, de ir para fora, de tentar fazer coisas diferentes que eles acabam por trilhar também o seu caminho de uma forma diferente. Então acho que isso talvez seja o melhor reconhecimento que eu possa ter. Vão acontecer muitas coisas. Nós vamos ter a concurso e a premiados muitos trabalhos diferentes, seja de publicidade tradicional, mas também novas tendências. Boas ideias digitais, boas ideias de mídia alternativa, boas ideias de conteúdo de marca, boas ideias com uma agenda social e que mostram o que as marcas podem fazer pela sociedade. Este festival, que é o Festival do CCP, mas simultaneamente é a Semana Criativa de Lisboa, é uma medição de pulso de como vai a criatividade em Portugal. Vai ser um festival onde se vai poder notar que, apesar de um contexto difícil, que foi o contexto dos últimos 12 meses, a criatividade portuguesa continua bastante viva.